Cien e Tista no Laboratório Olá, eu sou a Tista e esta é minha irmã Cien. Olha o que nos aconteceu hoje! Eu penso que se ficar escuro, deixamos de ver os objetos. Eu penso que conseguimos ver alguns destes objetos. E tu, o que pensas? Ajudas-nos a descobrir? Primeiro, temos de saber qual é a questão-problema para realizar a atividade. Das seguintes opções, qual é a mais adequada? No escuro, será que conseguimos ver todos os objetos? O que acontece? Há luz quando incidem vários materiais. O que podemos fazer quando ficamos sem energia elétrica? Escolhe uma opção. A opção mais adequada é... No escuro, será que conseguimos ver todos os objetos? Agora que já sabemos a questão-problema, o que pensas que vai acontecer? Pensas que no escuro conseguimos ver um objeto não-luminoso, por exemplo, uma joaninha de brincar? Pensas que no escuro conseguimos ver um objeto luminoso, por exemplo, uma lanterna acesa? Pensas que no escuro conseguimos ver um objeto não-luminoso, por exemplo, uma joaninha de brincar com uma lanterna acesa? Diz-nos o que pensas? Para dar resposta à questão-problema, temos de decidir como vamos fazer e o que vamos precisar para realizar a atividade. Vamos ordenar o que temos de fazer. Colocar à vez o objeto não-luminoso, o objeto luminoso e o objeto não-luminoso e iluminado dentro da caixa. Observar se se vê o objeto em cada uma das situações e registar. Preparar uma caixa com tampa, fazendo apenas um orifício numa das laterais. Primeiro, preparar uma caixa com tampa, fazendo apenas um orifício numa das laterais. Segundo, colocar à vez o objeto não-luminoso, o objeto luminoso e o objeto não-luminoso e iluminado dentro da caixa. Observar se se vê o objeto em cada uma das situações e registar. Para realizarmos esta experiência, vamos precisar de uma caixa de cartão, de um objeto luminoso, por exemplo, uma lanterna ou utilizas a lanterna do telemóvel, um objeto não-luminoso, por exemplo, um brinquedo teu, e uma tesoura. Se quiseres, põe o vídeo em pausa e pede ajuda a um adulto para encontrares estes recursos. Estamos prontos para realizar a nossa experiência. Vamos! Observe-a com muita atenção para depois registar-os. Prontos para registrar-os. Vamos! Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos registar o que observamos. No escuro, conseguiste ver o objeto não luminoso? Não, não o conseguimos ver. No escuro, conseguiste ver o objeto luminoso? Sim, conseguimos vê-lo. E no escuro, conseguiste ver o objeto não luminoso iluminado? Sim, também o conseguimos ver. Podes experimentar muitos mais objetos e continuares a registar. Depois de termos realizado a atividade, vamos responder à questão problema. A nossa questão problema é... No escuro, será que conseguimos ver todos os objetos? Completa a resposta à questão problema. No escuro, conseguimos ver o objeto não luminoso, o objeto luminoso, o objeto não luminoso iluminado. No escuro, conseguimos ver o objeto não luminoso, o objeto não luminoso iluminado. Safiamos-te agora a fazer um jogo sobre o que aprendeste com esta atividade. Carrega no link que está na descrição do vídeo e diverte-se. Como te sentiste a fazer a atividade? Envia-nos um e-mail. Podes encontrá-lo na descrição. E se gostaste, deixa o teu like. Subscreve o canal para veres mais vídeos nossos. Obrigada por nos teres ajudado. E até ao próximo desafio! E até ao próximo desafio!